Enquanto o Galaxy Buds 2 Pro custa cerca de mil reais o original, eu comprei esse Galaxy Buds 2 Pro aí da Shopee por 76 reais já com as taxas. E aí fica aquela dúvida, né? Será que é golpe? Será que funciona? Será que realmente tem as mesmas funções aí do original? Enfim, eu comprei e nessa análise completa nós vamos descobrir tudo aí sobre ele. E o fone chegou aqui nesta caixinha, veio bem lacradinha aí, bem protegida, tanto que ela não chegou aí com nenhum amassado e eu já abri aí para fazer alguns testes. Também veio aí com esse lacre e realmente parece, né, um lacre oficial da Samsung, o logo da Samsung, um QR Code. E aqui na caixa também temos várias informações, nome do fone, logo da Samsung, informações aqui Galaxy Buds 2 Pro, do outro lado não tem nada. E atrás temos aqui várias informações aí sobre o fone, um microfone bidirecional, cancelamento de ruído ativo, que a bateria dura de 5 a 18 horas e que ele tem a certificação IPX7 de resistência à água. Temos aqui mais algumas certificações, temos até um QR Code aqui da Samsung. Então assim, realmente parece que estamos comprando um produto original. E abrindo aqui a caixa, vem tudo bem organizadinho também aqui dentro. Aqui você vai ter o manual aí do fone, deixa eu tirar aqui de dentro para mostrar para vocês. É um manualzinho que vem aí com o idioma inglês aqui desse lado e espanhol aí do outro lado. E até agora, realmente está parecendo que é um produto original. Ainda vamos ter aqui a case que vem protegida por esse plastiquinho, essa fraldinha aqui, né, que sempre vem nos fones. E aqui dentro já vamos ter os fones em si. Mas, aqui nesta caixinha ainda temos algumas outras coisinhas. Então aqui você vai ter o cabinho de carregamento, ixi, já caiu algumas coisinhas ali, ó. O cabinho de carregamento, que já é no padrão aqui USB tipo C, USB padrão aí do outro lado. Deixa eu mostrar aqui o tamanho para vocês. É um cabinho pequenininho aí, como sempre vem aí nos fones Bluetooth. E aqui dentro vamos ter aí dois pares de borrachinhas extras. Então você tem aqui um par no tamanho G e outro par aqui no tamanho P. Vejam só, um par no P e um par no G. E as borrachinhas médias já vêm colocadas aí nos fones. E aí você pode trocar e ver qual se encaixa melhor aí no seu ouvido. Deixa eu guardar aqui, né, senão eu vou acabar perdendo. E assim, estarei deixando aí na descrição o link de onde eu comprei esse fone. É onde você encontra ele com o melhor preço e também a loja com melhores avaliações. E é onde eu comprei aqui esse fone. Você também encontra o Buds 2, Buds Pro, Buds Live e Buds FE. Então os links confiáveis estão na descrição. E também estou deixando aí na descrição os links dos meus canais de oferta. Onde eu mando diariamente as melhores ofertas e promoções aí de toda a internet. Então se você quer economizar uma baita grana sempre que for comprar, entra aí no grupo de promoção. Link na descrição e no comentário fixado. Eu optei por comprar o fone aqui no roxo. E quando ele chegou, eu vi aí que ele combinou muito com a capinha do meu smartphone. Mas se você não tem uma capinha roxa como eu, ou se você não gosta tanto de roxo, saiba que ele também está disponível aí no preto e no branco pra você que preferir. Temos aqui um fonezinho que por ser tão barato, até que é bem construído. Assim, ele não parece ser uma réplica. Quando você olha aí logo de cara, até parece um produto original. O que eles vacilaram aqui foram nas escritas. Então o Samsung aqui está meio borrado. E por isso você percebe que não é original. Aqui embaixo também está tudo bem borrado. Você mal consegue ler. E aqui dentro, nessa escrita ali também, nem conseguimos ler direito. Porque veio meio borrado. Foi o único ponto aí que eles acabaram vacilando. Mas no geral, temos aqui uma case pequenininha. Você consegue levar ela no seu bolso tranquilamente quando você for sair de casa. E isso é muito bom, né? O fato dela ser bem leve e portátil. Ela pesa somente 38 gramas, já com os fones aqui dentro. E aqui atrás temos a entrada USB-C para carregamento. E aqui na frente, nesse pontinho, é onde se acende o seu LED, que indica o status de carregamento aí da case. Aqui dentro vamos ter os fones. Pra você que conhece aí o Galaxy Buds 2 Pro, Ele tem aqui esse formato aí bem bonitinho. Particularmente, eu acho bem diferenciado e bonito. Os fones também são bem leves. Cada lado pesa apenas 4 gramas. E temos aqui os contatos de carregamento, que são esses pontinhos dourados. A letra ali indicando o lado do fone. Nesse caso, a letra L para o lado esquerdo. Temos aqui a borrachinha média. Do outro lado, vamos ter aqui esse pontinho, onde se acende aí o seu LED. E onde se encontra também o seu microfone. E já irei testar ele na prática aí com vocês. E nessa área aqui, você consegue controlar também várias funções aí do seu smartphone. Então ele vem sim aqui com o touch. No anúncio do fone, diz que ele já tem a versão Bluetooth 5.3. Mas eu sempre fico meio desconfiado, né? E assim, não tem como confiar. Mas ele é sim compatível com iPhone, Android, tablets, computadores e tudo mais. E tem sim uma boa conexão Bluetooth. Não ficou desconectando aqui do meu smartphone e nem nada assim. Até os 10 metros de distância, sem obstáculos aí dele. O que geralmente é o padrão aí de todo fone Bluetooth. Então ele tem sim essa boa conexão. Gostei porque só de abrir a tampa, ele já fica disponível aí para o pareamento. Aí você entra no Bluetooth aí do seu smartphone. Se tiver aqui desligado, você liga. Aí você vai até lá embaixo e procura aqui pelo nome Galaxy Buds 2 Pro. Apareceu aqui, você aperta em cima. E pronto, você já está aí conectado. Depois que você faz esse processo, sempre que você guarda os fones na case e fecha a tampa, ele já se desconecta de forma automática aí do seu smartphone. E sempre que você abre a tampa da case, antes mesmo de colocar os fones aí no ouvido, eles também já vão ter se conectado de forma automática aí com o seu smartphone. Demora aí uns segundinhos, mas eles já se conectam rapidamente. E lembrando que eles também funcionam de forma independente. Então você pode usar apenas um lado, enquanto o outro lado fica carregando aí dentro da case. Não tem nenhum tipo de problema nisso. Uma dúvida também que muita gente tem é se esse fone funciona aí com o aplicativo oficial da Samsung. E claro, né, eu baixei aqui para testar. Então aqui já baixei o app Galaxy Buds. Eu entro aqui, venho até aqui em começar. Procura aqui pelo meu fone, mas adivinha, ele não encontra. Então assim, você não consegue se conectar ao app oficial para controlar as funções aí do fone, equalizar e nem nada assim. Infelizmente, né, se desse certo, eu acabaria ficando impressionado. E eu já imaginei que ele não iria se conectar a este app. Mas ele conta com várias funções aqui no seu touch. O seu touch aí no geral é bem completo. Então eu irei colocar aqui uma playlist. Playlist colocada com um toque aqui no touch de qualquer fone. Você dá play ou pause aí nas suas músicas. Então vejam lá, toquei, ele já despausa. E com outro toque, ele pausa. Com dois toques aqui do lado direito, ele pula para a próxima música. E com dois toques aqui do lado esquerdo, ele volta para a música anterior. Já se você der três toques rápidos aqui do lado direito, você aumenta o volume em um nível. E dando três toques rápidos aqui do lado esquerdo, você diminui o volume em um nível. E segurando o touch aí por alguns segundos de qualquer lado, você vai chamar a assistente virtual aí do seu smartphone. A Siri aí para você que usa iPhone ou Google Assistente para você que tem Android. Então assim, no geral, os seus controles por toque são bem completos. Mas infelizmente não conseguimos personalizar lá pelo aplicativo. Mas como vocês viram, o touch funciona super bem. Tocou aqui na mesma hora, ele já faz aí a função determinada. Então já é melhor aí do que vários fones baratos que testei. E vamos falar agora de conforto. Para mim, o fone fica super confortável. Ele é aqui nesse estilo bem compacto. Então você coloca ele aqui de ponta cabeça na sua orelha. E pelo menos aqui na minha, ele fica super firme. E não tem do que reclamar. As borrachinhas médias aí ficaram perfeitas para mim. Então vejam aí, ele fica bem firme. Posso me movimentar aqui, fazer atividades físicas. Ir para a academia tranquilamente, sem nenhum problema. Então conforto para mim é um baita ponto positivo aqui desse fone. É bem mais confortável em relação a vários outros fones aí que eu já testei. Até mesmo outros fones com borrachinhas. Eu consigo usar aqui por várias e várias horas seguidas. Sem nem perceber que estou com alguma coisa aí no ouvido. E eu falei de atividades físicas. Mas apesar de vir aqui na caixa escrito que ele tem a certificação IPX7 de resistência à água. Eu não recomendo de forma alguma que você molhe esse fone. Nem riscar tomar chuva com ele. No máximo ali suar um pouquinho. Enquanto você se exercita aí com ele. Para não acabar tendo nenhum tipo de dor de cabeça. Porque obviamente você não vai ter garantia. E não vai conseguir recorrer a Samsung aí por conta disso. Falando agora de isolamento. Assim, não é um fone que isola tanto. Eu coloco ele, a minha voz aqui fica um pouco abafada. Os ruídos ali dá uma diminuída no barulho. Mas assim, eu ainda consigo escutar tudo aqui perfeitamente. Então o isolamento não é só forte. Mas aí você pode pensar, né? Por ser um Galaxy Buds 2 Pro. Obviamente ele tem ANC. Né, Gustavo? E não? É claro, né? Que ele não tem. Eu também já estava esperando que ele não tivesse o ANC. Pelo menos esse que comprei aqui não tem. Até porque nem conseguimos fazer a conexão com o aplicativo para configurar o ANC e outras coisas. Então não compre ele pensando que você vai ter essa função. Mas agora falando de um outro ponto muito importante. O mais importante, né? Já que estamos falando de um fone. Que é a qualidade sonora. E assim, o fone tem aí um som que é bem alto. Então com o volume no máximo ali, eu fico quase surdo. Então para você que gosta aí desse tipo de fone, você vai gostar sim. E quanto a qualidade sonora, ele também é bom. Ele tem ali uns gravezinhos. Mas assim, outros fones dessa faixa de preço já oferecem graves melhores. Então se você nunca testou um fone mais caro ou algo assim. Ou é apenas um usuário comum que quer curtir uma musiquinha aqui, outra ali, ver alguns vídeos. Ele vai se sentir atender muito bem. Mas agora se você é mais exigente, quer uma alta fidelidade sonora, ou um fone com muitos graves, aí pode ser que ele não te atenda. Mas assim, eu mesmo conseguiria usar ele aí durante o meu dia a dia, tranquilamente, sem ter do que reclamar. E assim, no anúncio ele promete ter áudio hi-fi, de alta fidelidade, de 24 bits, áudio 360. E claro que ele não vai ter nenhuma dessas funções aí mais avançadas. É apenas um fonezinho normal. E mais pra frente aí do vídeo, vocês vão ver o teste na prática, com o fone tocando. Também tem teste de microfone, teste de delay no YouTube, em jogos. Então fiquem aí até o final. E beleza, Gustavo, você já falou pra caramba aí dos fones. Mas eu quero saber de bateria. Quanto tempo ele dura? E assim, ele promete ter 515 mAh de bateria na case. E cada fone promete ter 50 mAh. Não tem como saber se as especificações realmente são verdadeiras. Mas o fone vai durar aproximadamente de 3 a 4 horas e meia, com volume médio. Foi aqui mais ou menos a duração que eu tive. E também o feedback que eu vi de outras pessoas que compraram ele. Mas pode variar ali para um pouquinho mais, um pouquinho menos. Dependendo aí da sua sorte, digamos assim. Ou do volume que você sempre usa os seus fones. E a case consegue recarregar os fones completamente, cerca de 3 a 4 vezes. Então claro, a case funciona como powerbank para os seus fones. Demorou cerca de 1 hora para os fones carregarem completamente dentro da case. E cerca de 1 hora e meia para carregar a case completamente. Para carregá-la, você pode pegar o cabinho lá que veio dentro da caixa. Conecta aqui o USB-C. E o lado USB, você pode conectar no carregador de 5 volts e 1 ampere do seu smartphone. E aí é só colocar na tomada. Eu só não recomendo o uso de carregadores turbo. Ou você também pode conectar USB direto na porta USB do seu computador. Ou de outro dispositivo. E o que mais me impressionou aqui nesse fone. É que mesmo sendo tão barato, ele já vem com carregamento por indução. E funciona. Eu já testei vários fones que são bem mais caros. E que não tem esse recurso. Então eu testei aqui. Peguei aqui a minha G-Speaker. Essa caixinha de som que conta com carregamento por indução. O carregamento por indução só funciona quando ela está ligada. Mas assim, também é uma caixinha muito barata que comprei na Shopee. É muito bonita. Então pra quem quiser conhecer, o link também está na descrição. Mas eu testei, liguei ela. Coloquei o funezinho aqui em cima. E ele já começa a carregar. Então o carregamento por indução funcionou sim muito bem. E ele já começa a carregar. E hoje eu estou aqui com o Lenovo LP75. Um fonezinho que é barato e que promete ter vários recursos bem interessantes. E um dos seus destaques promete ser o conforto. Então se geralmente os fones tradicionais não ficam bons pra você. Se eles não são confortáveis ou ficam caindo do seu ouvido. Ou se você não consegue se exercitar aí com eles. Pode ser que o Lenovo LP75 seja uma ótima opção aí pra você. Tchau, 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 tchau. E aqui está o teste de microfone aí desse fonezinho. E aí, por ser uma réplica, eu imagino que ele não tenha um bom microfone. Mas ainda não escutei aqui como é essa qualidade. E vocês estão escutando em primeira mão. E aí, acha que pelo preço e por todo o contexto aí do fone, ele tem ou não um bom microfone? Comente aí. E concluindo, galera. Temos aqui um fonezinho que pelo preço ofereceu sim um bom custo-benefício aí na minha opinião. É claro que ele nem se compara ao Galaxy Buds 2 Pro original. Mas assim, pelo preço ele é melhor do que eu pensava. O Gustavo tem uma boa qualidade sonora, bateria ok, é muito confortável, bonito. Então, se você está à procura aí de um Galaxy Buds 2 Pro, mas não tem aí todo o dinheiro para investir, pode ser sim que ele seja uma boa opção. Ou só pra você que quer aí um fone bonitinho, que tem ali as funções básicas e que funcione bem. Mas agora, se você fala... Ah, Gustavo, mas é réptil, não sei o que, eu não gosto. Então é simples, é só não comprar. E aqui no canal você encontra várias outras opções de fones de marcas confiáveis e que são baratos, assim como esse. Vou deixar várias recomendações na descrição aí do vídeo. Lembrando, links confiáveis de compra aí pra ele estão na descrição do vídeo também. E também não deixe de entrar no meu grupo de promoção e de ofertas. Diariamente, eu mando ali as melhores ofertas pra vocês. Então, se você está sempre comprando aí na internet e quer economizar uma baita grana, não deixe de entrar aí no grupo. Fechou? Não deixe também de comentar a sua opinião aí sobre esse fone. E vou deixar passando aí na tela o vídeo da réplica do AirPods Pro. É uma réplica perfeita aí da Shopee. E também vou deixar passando aqui o vídeo do Lenovo GM2 Pro. Um fone aí que já é da Lenovo e é um dos melhores custo-benefício aí do momento. Garanto que vale a pena conhecer. E claro, se gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal.